Vem a corrente e sei na bitch, yeah, ah Aquela corrente que te agride, yeah, brilha Seres me veem me chamando de rich, wow Não preciso de um vulgo e nem quero que ninguém me sente Bebidas no meu copo vem me deixando lento, yeah, lento, yeah Não vem me dizer o que fazer, duvidar, eu botei pra fuder Inimigos não gostam, a vadia chora Se eu não me aturou, então morde as costas Faz bebel na função, desviando das viaturas Minha punzel, olhos de mel, especialista ainda fuga Fui, fiz o papel, não cria um nome importância Mas sei que quem me protege é fiel Sei na moral e render pra essas putas Vem a corrente e sei na bitch, yeah, ah Aquela corrente que te agride, yeah, brilha Seres me veem me chamando de rich, wow Não preciso de um vulgo e nem quero que ninguém me sente Bebidas no meu copo vem me deixando lento, yeah Se eu não for bem vindo a tropa nem vai Se eu não for bem vindo a tropa nem vai Se eu não for bem vindo a tropa nem vai Se eu tira a peça do bolso, brilha Fé, tudo eu dependo da fé Com tanto ouro no meu pescoço Alguma coisa se moleque é Com tantas bis, querendo meu fogo Solta minha camisa, sai do meu pé Eu jogo esse placo, a bunda dela dance Não te juro nada porque eu sou seu Minha intenção e tudo que eu quero Só ele sabe o que eu passei e o quanto que eu espero Garota, eu andei pelo fogo e me mantive em pé Sempre fiz muito, um pouco E se cê não tava, né? E se cê não tava, né? Joga a corrente e sei na bitch, yeah, ah Aquela corrente que te agride, yeah, brilha Seres me veem me chamando de rich, wow Não preciso de um vulgo e nem quero que ninguém me sente Bebidas no meu copo vem me deixando lento Lento, 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 yeah